Olá, tudo bem? Eu tenho um alerta para te fazer. Acabei de abrir as inscrições para o meu curso online, dê um salto quântico na mente e você deve clicar aqui agora para saber todos os detalhes e garantir uma das vagas limitadas. E é melhor agir rápido, pois há um bônus exclusivo só para os primeiros inscritos. Clique aqui e saiba como reservar o seu lugar.